Olha, nas últimas décadas aconteceu uma incrível expansão desse mercado mundial. Em toda a história da humanidade nunca tinha se visto o tamanho crescimento das trocas internacionais. E essa expansão do comércio se deve ao crescimento do papel desempenhado pelas empresas multinacionais. Empresas como essas que operam aqui no Brasil, a Ford, a General Motors, a Volkswagen, a Fiat e tantas outras. E o que essas empresas fizeram? Elas separaram as diversas fases da produção entre diferentes países, transportando as peças e componentes entre eles. Assim, aumentaram a circulação internacional de mercadorias e ampliaram as dimensões do mercado mundial. Hoje em dia está cada vez mais comum encontrar produtos feitos com peças fabricadas em países diferentes. Um automóvel, por exemplo, poderia ter um motor feito num país, as rodas em outro e o sistema de freios num outro ainda.